É, tem que olhar bem para achar o sabão de lavar roupas mais em conta. Aumentou bastante. Mas para economizar o sabão, que é um dos produtos de limpeza que mais subiu de janeiro a julho, quase 16%, o Reginaldo só lava roupa com a capacidade correta da máquina, nem mais nem menos. A máquina já vem com o percentual que deve ser colocado para a quantidade de roupa. Você vai colocar, se é 10 quilos, 11 quilos, 16 quilos. Os amaciantes, alvejantes e detergentes também subiram mais de 10%. Isso sem falar nos produtos de higiene pessoal. Sabonete aumentou 17,1%, mas baratinho está bem acima dos R$ 2. E aí junta tudo e é um rombo no orçamento da Denise. Sabon em pó, sabonete, tudo aumentou. Esse economista explica que a alta do dólar, do diesel e pouca matéria-prima são os responsáveis por limpar o orçamento da gente quando compramos esses produtos. As grandes empresas, as suas matrizes são fora do Brasil. Então os preços são cotados em dólar, baseado na matriz. Matriz dos Estados Unidos e outros países. Então o que acontece? Quando há um aumento do dólar, obviamente há um repasse para a moeda local. E como economizar na hora da compra? A pessoa vai fazer pesquisa, procurar comprar nas redes, às vezes dias de promoções, algumas redes de atacaria a gente consegue uns preços melhores. E se o consumidor optar por fazer um estoque, que faça o estoque do necessário. Porque tem que lembrar que o estoque é custo. Se ficar parado por muito tempo, ele compra com preço bom, mas depois ele consegue pagar a fatura do cartão, algum item nesse sentido, ele vai pagar juros sobre isso. Mas além de mostrar que os produtos de limpeza e higiene pessoal estão caros, claro que temos que trazer alternativas para que você aí de casa possa economizar. É por isso que nós estamos na casa da Maria Lúcia, que é personal organizer e especialista em produtos de limpeza. Já dá para a gente ver aqui o tanto que ela tem. Nós vamos começar já falando do detergente e também do álcool. Com esses dois, a gente consegue fazer já boa parte da limpeza da casa. Ivana, consegue já fazer um milagre. Na verdade, numa casa que não tem sujeiras encrustadas, nem precisa de outro tipo de produto de limpeza. Só o detergente de coco ou neutro e um vidro de álcool já consegue limpar todo tipo de superfície, desde o pis, armários até os banheiros. Eu consigo colocar uma colher cheia de detergente nesses 5 litros de água, dissolver bem e aí eu já posso limpar toda a casa ou então limpar toda a poeira dos móveis. Para o shampoo, vale a regra de não é a quantidade que vai fazer mais espuma e também limpar o cabelo. Pode ser um terço do que fala na embalagem. O shampoo, você imagina uma colher de sobremesa para cada processo de lavagem. Se você passa dois shampoos, é no máximo uma colherzinha de sobremesa. Desodorante? Vamos evitar o spray. O Rolon ele economiza, você não precisa ficar passando três vezes na axila, você passa uma vez. Ele é Rolon justamente para isso, é uma vez. E o hidratante, como é que faz ele render? Passar com a pele úmida ajuda a economizar? Não é bom passar com a pele úmida, porque qualquer hidratante que não seja um óleo, ele você passar com a pele úmida, ele não vai absorver na medida certa, ele vai escorregar. Então com isso vai sair mais facilmente na sua roupa o hidratante e não a sua pele vai absorver. E por último, escolha produtos de boa qualidade, mesmo que não tenham um melhor preço. A Maria Lúcia garante que eles saem mais em conta, porque vão render muito mais.